Olá, estou aqui em Fortaleza, no Ceará, na praia de Irassema, no Jardim Japonês, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Lucas 6, 46, o Senhor Jesus pergunta, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos manda? Jesus está mexendo na base do fundamento do que é a palavra Senhor, ela significa amo, dono, proprietário. Só se referia a uma pessoa chamando de Senhor, no grego kurios, quando a pessoa estava na condição de escravo. Jesus está falando de uma aparente contradição. Basicamente, ele está dizendo, se você me chama de Senhor, então você tem que me obedecer e fazer aquilo que eu mando. Se você não vai me obedecer nem fazer aquilo que eu mando, não deveria me chamar de Senhor. Essa é a base da nossa relação com o Senhor Jesus. Ele, quando nos mandou pregar o evangelho por toda a terra, ele disse, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Fica comigo. Nos próximos minutos, nós vamos falar a respeito da obediência, a marca dos discípulos e obediência total. O apóstolo Paulo diz tanto no início como no final da sua epístola aos romanos, em Romanos 1,5 e Romanos 16,26, que nós somos chamados para obediência por fé. Não podemos desassociar a nossa fé no Senhor Jesus da marca da obediência que nós devemos a ele. E quando a palavra de Deus fala de obediência, é obediência total. Muitas vezes o nosso problema é tentarmos praticar o que pode ser classificado como aparente obediência. E uma obediência aparente, na verdade, ela é mera desobediência. O Senhor Jesus tomou tempo ensinando sobre isso. Ele também diz no evangelho de Mateus, a respeito de dois filhos a quem um pai se dirige, e diz ao primeiro filho, vai trabalhar na vinha. E ele diz, sim senhor, mas não foi. Ao outro ele diz, vai trabalhar na vinha. E ele demonstra sua atitude rebeldia e diz, não vou. Mas o texto diz, depois arrependido, foi. Então o Senhor Jesus pergunta, qual dos dois parece ter feito a vontade do pai? E respondem para ele, o segundo. Nesse momento Jesus faz um paralelo. E ele diz, assim também, as meretrizes e os publicanos, o que era o rótulo dos piores tipos de pecadores daquela época. Ele diz assim também, as meretrizes e os publicanos entram adiante de vós no reino de Deus. Basicamente Jesus faz uma comparação do primeiro filho com a casta mais religiosa dos seus dias, os fariseus. Mas ele faz uma associação do segundo filho, o filho rebelde, falando dos piores pecadores. Na verdade Jesus está falando sobre a resposta inicial de cada uma daquelas pessoas a Deus. Os fariseus era aquele tipo de gente que ouvia a palavra de Deus e o tempo todo estão dizendo, sim senhor, eu respeito sua palavra, eu vou obedecer. Mas no final das contas, não fazia. Tinha uma aparência de obediência, uma aparente obediência, mas não estavam obedecendo. No entanto, Jesus fala daqueles que inicialmente não querem dar ouvidos ou crédito à palavra de Deus, têm uma atitude de rebeldia, mas depois experimentam o arrependimento. No final das contas, o que conta? Não era a atitude inicial diante da palavra, mas o terem ou não terem realizado a vontade do Pai. A obediência é a maior marca nas nossas vidas que reflete o senhorio de Jesus e nossa real submissão a ele. Tiago escreve, ele diz lá no capítulo 1, no versículo 22, que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É possível a gente se tornar ouvinte, dia após dia ler a Bíblia, semana após semana estarmos nas reuniões onde a palavra de Deus é ensinada, pregada, proclamada, mas não necessariamente trazer isso para a prática da nossa vida no dia a dia. Em Esdras 7,10 a Bíblia diz que esse grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia, ele tinha marcas na sua vida e a Bíblia destaca três. A Bíblia diz que ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, mas ele também dispôs o seu coração para cumprir, praticar a lei do Senhor e também para a ensinar. Não adianta simplesmente termos o conhecimento se não formos levar o conhecimento da palavra de Deus para a prática. E depois de praticá-la, ainda precisamos pensar em transbordar através de um ensino, um ensino que tem autoridade e quem vive. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o Senhor espera de nós um compromisso de obediência. Nós lemos tanto em Marcos no capítulo 7, como também o Evangelho de Mateus faz referência a isso, que Jesus confronta os fariseus dos seus dias, dizendo Olha, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adora, ensinando preceitos que são doutrina de homens. E ele diz que eles, por meio da tradição deles, invalidavam a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz a esses homens que vêm confrontar Jesus porque os seus discípulos não estavam guardando a tradição, o ato de lavar as mãos antes de comer. Jesus diz que vocês zelam tanto pela tradição, mas conseguem não dar valor à palavra de Deus. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo que quem deram vocês zelassem pela palavra da mesma forma como zelam pela tradição. Ele diz que o problema é que vocês exaltaram a tradição, o preceito do homem, acima da palavra de Deus. E ele usa uma expressão, ele diz, jeitosamente, rejeitais o mandamento de Deus para cumprir a vossa tradição. A palavra traduzida ali, jeitosamente, no original grega é calos, fala de algo belo, de algo fino, fala de um acabamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo que vocês estão maquiando as coisas. Vocês dão um jeito de fazer com que a desobediência de vocês pareça obediência quando de fato não é. Deus espera de nós obediência e obediência completa a sua palavra. E obediência aparente não é nada mais além do que desobediência. A segunda verdade que eu quero abordar, ela envolve uma outra distorção da obediência, que é a obediência parcial. A palavra do Senhor nos mostra que nós devemos andar na lei do Senhor e cumprir todos os seus preceitos. Em Tiago, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, ele diz que quem cumpre a lei de Deus, mas tropeça no mandamento, ele tropeçou em toda a lei. Nós não fomos chamados para guardar uma parte da lei. Nós não fomos chamados para obedecer a maioria dos mandamentos. Nós somos chamados a manifestar a Deus obediência total. E obediência parcial é, na verdade, a desobediência daquelas outras coisas que nós não levamos a sério. Precisamos ter um profundo compromisso com Deus e a sua palavra. Alguém que pode encarnar, talvez, o exemplo da obediência parcial é o rei Saúl. Em 1 Samuel, no capítulo 13, nós percebemos que Samuel havia dado a ele uma instrução. Espere o prazo determinado, que serão sete dias, até que eu apareça para fazer o sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Saúl esperou sete dias, mas de repente vê o povo dispersando, o coração dele se preocupa e ele resolve ele mesmo fazer o sacrifício. Tão logo ele terminou o sacrifício, o profeta Samuel já apareceu. Quem esperou sete dias? Poderia, talvez, ter esperado 15 minutos, meia hora a mais. Mas, nesse momento, Samuel o confronta pela sua desobediência. E é interessante que ele tem uma desculpa para aquilo. Ele, na verdade, diz que se viu forçado pelas circunstâncias. Tem gente que, muitas vezes, condiciona a sua obediência às circunstâncias. Condiciona a sua obediência a agradar ou não às pessoas. E isso se torna algo problemático na vida de Saúl. Samuel traz da parte de Deus uma palavra de confronto, que Deus o rejeitou. Que Deus escolheu um outro homem que o levasse a sério, que o obedecesse. Porque a obediência parcial é nada mais nada menos do que desobediência. Depois, no capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos novamente a manifestação do mesmo ato. Nós percebemos uma atitude do rei Saúl, que ela é novamente um ato de desobediência. Deus, através de Samuel, dá uma ordem para que Saúl destrua não só o rei Amalek, mas todo o povo. Deus mexe no fato de como eles atacaram a nação de Israel na saída do Egito e diz, eu vou exterminar a memória de Amalek. E o comando é, extermine todo mundo. Homens, animais, o gado, não deixe sobrar absolutamente nada. No entanto, quando Saúl volta da batalha, ele poupou não apenas Amalek, que era o rei, mas a Bíblia diz que o melhor do gado eles pouparam. Mas tudo que era vil e desprezível eles mataram, eles destruíram. E quando Samuel o confronta, ele tem uma desculpa. Ele diz que o melhor do gado havia sido poupado para ser sacrificado ao Senhor. Ele, na verdade, ainda não apenas maqueia a sua desobediência, tentando manifestar obediência aparente, mas ele, na verdade, tem uma atitude de obediência parcial. O gado ruim, que ninguém queria, que não tinha interesse, ele foi lá e executou, estava obedecendo parte do mandamento de Deus. Mas naquilo que era interessante poupar, ele não obedeceu. E esse aspecto da não obediência caracteriza a ação toda como desobediência. É nesse momento que, novamente, Samuel é usado por Deus para confrontá-lo. Ele ainda mantém a desculpa de, não, eu queria sacrificar o Senhor, eu queria oferecer algo a Deus, ele não admite. Mas é aí que Samuel traz uma palavra forte. Samuel fala da parte do Senhor para ele, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ele diz que a desobediência, a rebelião, é como pecado e feitiçaria, é como culto a ídolos. Ele está dizendo esse tipo de culto que você está tentando oferecer, que é marcado pela desobediência, não tem nada a ver com o que Deus anseia. Pelo contrário, contradiz isso tudo. O profeta Jeremias confronta a nação de Israel, lá no capítulo 7, e diz no dia que eu falei com vocês no Monte Sinai, eu nada falei acerca de sacrifício, o que eu pedi foi que vocês guardassem os meus estatutos. Deus está dizendo, antes mesmo de manifestar o seu culto ou a sua adoração, me dê obediência. Quando eu era criança, chegava um momento, ou de aniversário do meu pai, ou dia dos pais, que a gente queria homenageá-lo, e não tinha dinheiro para dar nada a ele de presente, a gente sempre desculpava pai, a gente queria ter algo melhor para te dar. Ele sempre dizia a mesma coisa, o melhor presente vocês podem me dar é obediência. Eu como filho na época não entendia a força que isso tinha, como entendo hoje como pai. Mas eu quero te dizer que Deus está dizendo que a melhor declaração de amor que podemos dar a ele é obediência. Em Atos, no capítulo 10, a Bíblia descreve que o apóstolo Pedro tem uma visão do céu, onde o Senhor mostra todo tipo de animais e diz para ele, Pedro, levanta, mata e come. Sabe o que é interessante? É que Pedro diz para Deus, de modo nenhum, Senhor. É quase como se ele dissesse, nem você vai fazer eu desobedecer aquilo que está na palavra. É verdade que o Velho Testamento dizia que eles não podiam comer daqueles tipos de animais. Mas Deus está usando aquele simbolismo para levá-lo a um outro lugar. Muitas vezes, nós em nome de uma obediência que já estamos prestando, que é a parcial, a gente se vê no direito de desobedecer deliberadamente outra coisa. E fazemos isso ainda com orgulho, porque quando ele está dizendo para Deus, de modo nenhum, Senhor, ele está se orgulhando daquela obediência, ainda que seja parcial, ainda que venha agora uma atitude de desobediência. Em Lucas 18, Jesus fala sobre duas pessoas que vão no templo orar. Um era um publicano, cabeça baixa, arrependido, batendo no peito, clamando misericórdia, e a Bíblia diz que foi esse que desceu o justificado. As outras eram um fariseu que fica orando, a Bíblia diz de si para si mesmo, que essa oração nem vai para Deus, o cara está orando só para si. E ele dizia, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, nem como esse publicano, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele está manifestando o orgulho da obediência, como se obediência não fosse a sua simples e mera obrigação. Quando obedecemos, não temos o direito de nos orgulhar. Fizemos somente o que deveria ser feito. E quando não obedecemos, estamos aquém do mínimo que se espera de nós. Eu quero encorajá-lo a manifestar a Deus não obediência aparente, nem parcial, mas obediência total. Essa é a marca dos discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um dos discípulos de Cristo. Legenda Adriana Zanotto